Segundo geral! Segundo geral! Segundo geral! Segundo geral! Segundo geral! Segundo geral! Eu conheci o Collier acho que em 94, 95, com uma fita cópia do Sub, né? Naquela época era difícil ter acesso às coisas originais, assim, através de fita da K7, e de lá pra cá fiquei mon fã, vi a história, corri atrás da história da banda, vi o quanto foi importante pro punk nacional, pro Rádio Cópia, mundial até, e guardo isso no coração, assim, hoje pra mim vai ser uma honra poder dividir o palco com o Val, com o Pierre e com os caras que estão aí de apoio, e o Collier vai ficar sempre nas nossas vidas marcadas. É, vai ser meio estranho saber que é um dos últimos, se não for o último show de tributo, mas eu tô feliz por fazer parte disso aí pelo menos um pouquinho. Eu me encosto! Eu me encosto! Pela paz! Pela paz! Pela paz! Pela paz em todo o mundo! Pela paz! Pela paz! Pela paz em todo o mundo! Pela paz! Pela paz! Pela paz! Pela paz!